Bom dia pessoal, chegando aqui na cidade de Itaiandu Sul de Minas Gerais Olha o carretão lá na frente Carregado Cidade linda, aos pés da Serra da Mantiqueira Quase que a divisa aqui com Estado de São Paulo Seja bem-vindo aqui em nosso canal Passa muito carreteiro, né? Sul de Minas, é muita... Muita apresentação de café Na área rural, que é forte Aqui do meu lado Esquerdo tem uns carretões ali, a frente ali Esquerdo, mas dá pra ver, tem um galpão Tem um silo gigante ali Não sei o que mexe ali Vou dar uma paradinha aqui, vou dar uma paradinha aqui Vou dar uma paradinha aqui, vou dar uma paradinha aqui dentro da cidade pra vocês verem Vou dar uma pausada de volta Tem que dar um abraço de novo, olha Cidade bonitinha, né? Bastante bem arborizada Vários casarões lá no centro Histórico Vários casarões lá no centro 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 e aí é só hoje é segunda-feira hoje e aí pessoal aí na frente é o calçadão pra assim que top também as pessoas sentar no banco ali e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Rio de Janeiro, resende de vinhos aí, vinhos também que é a cidade de Virgínia. São Sebastião do Rio Verde, é de vinhos também, segura aqui, não tá lá na frente de bairro, vinhos também, tá? A cidade é top, que é os pés da mantequinha aqui. Barrinha é grande, hein? Tem que ter cidadezinha pequena, é ruim ser pequena. E aí, a cidadezinha pequena, vai vir aqui, eles se arraem, Tem que ter de frente de Vemos, assim eu vou abrir, aqui está no local, e então se vai estar pronto. Não vou abrir uma cidade, é bem, não é normal. A cidadezinha, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, seja bem-vindo em nosso canal Como já havia dito Terminando aqui então hoje o vídeo Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho